E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir melhores dublagens e memes de animais falantes em Engraçado 6 Especial 1 milhão de inscritos do canal do Belmiro, beleza? Belmiro memes, meus amigos Exatamente, é um outro canal que ele tem de memes, vocês estavam pedindo pra gente trazer Então eu espero que vocês gostem Se puder deixar o like, compartilhar com dois amigos, ajuda pra caramba e a gente agradece demais Segue a gente no Instagram, beleza? Porque em breve a gente vai voltar com as lives de animes Ah, ela venceu, meus amigos É, a gente avisa vocês lá em tempo real A gente vai avisar aqui também, mas lá que a gente tem as informações mais rápido, tá bom? Verdade, meus amigos, mas eu não te acho que não é que eu vou fortalecer E ativa o sininho Mas eu tô perdendo nada, quer que? Então, bora mais um vídeo Vejam agora mais uma mágica do Mr. Cat Essa é sua plateia totalmente atenta para saber o que o Mr. Cat vai aprontar desta vez E vamos lá, me dá imagens Parece que ele já está pronto Abelie, back and fly O louco Morreu Oh, macacos me mordam, ele está vivo Mr. Cat prova mais uma vez que é o melhor mágico do mundo Três Eguê? Acorda Três Eguê? Acorda, Três Eguê O que é? Estou com fome Por que não vai na cozinha comer? Estou com vergonha de ir na cozinha comer Acorda Não Acorda, meu Deus, eu vou morrer Pedala, Robinho Tá maluco? Eu vou contar para minha mãe quando ela chegar Ei, não passa aí não, abarata Hã? O que? Abarata aí Miau 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 Para de miar, que minha aqui sou eu, menina Você é surdo? Para de miar, puguenta Estou dizendo que minha sou eu? Segue reto aqui nessa rua, até naquele carro azul banana Chegou no carro, entra para a direita Até porque não tem rua para a esquerda Entrou, segue reto até o Mercadinho do Rigo Olha para cima, vai ter uma placa, 22, 22, Tiririca, Presidente Aí você vota tudo de novo, porque não é nessa rua não Ao invés de estar para a direita, agora você vira a esquerda Subiu para cima, já que subiu para baixo não dá Direita de novo, esquerda Dobrou, mão na cabeça e rala Pensando bem, é melhor você ir aqui na farmácia e perguntar lá Vão saber te informar melhor, porque eu sou novo aqui na cidade Não sei que rua é essa que tu está perguntando não Eu só moro aqui há 24 anos Mas lá o pessoal vai te explicar melhor, tá bom? Boa tarde Não, essa foto ficou feia demais, tu é doido? Todo mundo bonitinho e eu com os olhos fechados O flash da câmera quase que me encegou Vai, pula para a próxima Piorou O meu de costa? Que diabo eu estava olhando ali, minha gente? Credo Parecendo aquelas meninas que se envergam todas para mostrar a bunda na foto Próxima Meu Jesus, hoje eu estou com a pomba da foto feia Tirou bem da hora que eu olhei para cima para ver o urubu de boné voando Vai, próxima Já bem isso Dele uma bocejada na pior hora da vida Não, ai, desisto Não prestou nenhuma Se for postar alguma foto dessa aqui, me corta, por favor Contando os plaques de 100 Dentro de um citroen Vem novinha comer o uísca Leite bom nós tem também Novinha, meu nome é Nego Miau Mas pode me chamar de Nego Cardiologista Por quê? Porque eu mexo com o seu coração Eu te desejaria uma boa noite Mas vou te desejar só uma noite Porque boa mesmo só se estivesse comigo Pláu! Chama que hoje eu estou facinho Menina, tu está comendo o que aí? Papelão, não está vendo não? Estou, mas por quê? Porque papelão é fitness, não engorda Poxa, que doidice é essa mulher? Eu já vi na internet Diz que 2kg de papelão por dia Ajuda o intestino E o cocô também já sai envelopado Tu vai morrer, isso sim Sai daqui, senão eu vou comer você também Vala misericórdia Ai, amiga, não estou muito bem O que foi? Estou passando mal Eu acho que o papelão tinha lactose E eu tenho intolerância Não, minha filha Não tem lactose nenhuma, não Está passando mal porque você comeu papelão, né? A bobada Amiga, não me julga Eu só queria ter fitness É só comer saudável Não precisa fazer essas doideiras, não Aff Ora Arrocha, motor Sai da frente que vendiz eu estou passando Caraca, que maneiro Da hora, né? São rodas de silicone Tu pegou o silicone dos peitos de que mulher? Ô, seu burro É outro tipo de silicone Se liga nesse carralo de pau, olha Chama Kiki, kiki, kiki Ó o pneu derrapando Kiki, kiki, kiki Ô, louco Veloz e furioso Deixa eu dar uma voltinha também Agora não Por favor Depois eu deixo Ah, seu ruim Então tome Ei, rapaz Tu vai estragar meu carro Tomara que estrague mesmo, seu ruim Sai! Ô, Belmiro, deixa eu te contar um negócio. Uai, filho de uma jumenta, não me assusta, não. Filho de Teixeira. Cara, essa caixa aí é minha. Quem disse? Fui eu que achei. Achou, mas agora perdeu, Playboy. Ô, velho, eu vou contar de 1 até 10. Se tu não sair de minha caixa, eu vou lhe descer no porrete. Duvido. 1, 2, 10. Sai de minha caixa, tranquilo. Vai, Pokébola, pega o Pikachu. Ai, rapaz, eu tava brincando. Ah, me respeita que eu sou boca de signal. Eu deixei um presente pra você na caixa, olha aí. Presente? Opa, presente eu gosto. Valeu, meu brader. Você é o cara, deixa eu ver que presente é esse. Tu cagou na minha caixa, descarado, eu vou lhe matar. Chupa! Minha Nossa Senhora, quem é esse no espelho? Não, não pode ser eu não. Eu acordei feio assim hoje, foi? Macacos, me mordo, que feura da zorra. Ai, que zoinho chato. Cruzes! Vejam agora o misterioso pulo do gato ninja libanês. O pobre do cachorro achando que vai conseguir pegar o gato. O gato mete elástico. Do nadinho gaúcho, o tomo da perereca já foi. Vejam comigo no replay. Elástico com o nadinho gaúcho pra cataflo já foi. Jack Chan, fala um ar pra você ver. Ah, rebanho de corno. Toma esse morro que parece um chute. Educa! Rapateste é tudo. Abre alas que eu quero passar, tome! Uai, de onde saiu esse gato? Filho da pipoca, volta aqui. Dentada no rego. Ou arrumada no rego, não. Agora eu vou quebrar vocês. Vem, rebanho de praga. Toma, filho, seu elefante da Hot Wheels. Não, tu comprou. Não acredito, mãe. Acredite. É meu mesmo? É, ué. Ai, que felicidade. Três pulinhos passam longuinho. Meu elefante Hot Wheels. Menino, tu vai quebrar o brinquedo? Sou o filho mais feliz do mundo, mãe. O menino vou morrer de inveja. E aí, Pocoyo, cadê tua mãe? Aquela gostosa. Devete, se tu falar da minha mãe de novo, eu te bato. Oi, Valentão. Mas se tua mãe é boa mesmo? Sim, negão. Mas ela não é pro seu bico. Ah, bom, meu irmão. Não me chame de meu irmão não, meu brother. Ixi, se fosse eu não deixava. E tu vai fazer o que se eu falar dela de novo? Te mostro com quantos paus se faz uma lagoa. Vem, bestarrado. Me mostra então. Aqui não. Vamo lá fora. Bora. Vem, me bate agora. Fala dela de novo, se tu for um. Cabelinho de um, cabelinho de outro. Quem não bater é gafanhoto. Estrelinha giratória. Ai, ai, meu dedo pro meu dedo. Quebrou meu dedo. Ah, isso aqui foi só uma brincadeira, um aviso. Se você bolica o manhã de novo, eu quebre os seus dedos. Um bicho arrebrou, tu falei brincando, ignorante. Gepeta, eu tenho certeza que eu guardei esse batom aqui dentro. E não tá achando por quê? Não sei, mas eu lembro que eu botei ele aqui, do lado desse espelhinho. Embaixo do perfume, perto do pente e essas balas de menta aqui, que estão embaixo da raquete. Quase em cima da jaqueta e desse jarro de flores. Pô, louco, e cabeçou tudo aí dentro, é? Bolsa de mulher, né, querido? Ainda tem um cachorro de estimação, uma maçã, um bis, uma jaque, uma melancia pra eu merendar, uma muda de roupa e minha sogra. Oxe, minha mãe tá aí? Sim, ela tá aqui, ó, achei. Ô, beleza, o batom tá com sua mãe. Obrigado, sogrinha. E o topo é precto. O diabo é isso, mulher? Como assim? Meu Deus, o cara. Why? Baby chato, tudo, duro, duro, baby chato, tudo, duro, duro. Para com essas coisas. Ai, ai. Atende aí o Zé da Recanto. Já mandei falar. Ai, ui. Ela pode ser bruta, ela pode ser braba, mas eu não... Largue de cantar mal. Seu amor me pegou, você bateu tão forte. Que vale bater forte, sou eu se tu continuar. Erguei as mãos e daí... Para de voz, Brasil do Paraguai. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Quem é que canta essa música? Luan Santana. Deixa ele cantar, então. No dia em que eu saio de casa... Parou! Tá bom, tá bom, parei, pronto. Amor, eu ainda lembro a roupa que você tava usando no nosso primeiro encontro, 50 anos atrás. Ai, que lindo, e qual era? Era uma sandália da Melissa, short em jeans curto e uma blusa de piriguete. Piriguete não, você me respeita, que eu era sensual, é diferente. Eu adorava, era cada pernão. Raparigo, só lembra de safadeza. Ah, vem dizer que tu não lembra do meu bração. Lembro, tu era feio e pobre. Tinha que ter pelo menos um corpinho, né? Eita esse culhambação, também te amo. Lindo de my life. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. E aí, macacaldo? Ops, sai fora doido. Que foi? Fiquei sabendo que você gosta de abraçar os outros por trás. Mas é só um abracinho, vem cá. Não, se saia. Não quero abraço contigo, não. Nessa situação que eu tô, eu tenho que lavar bem as mãos, cara. Eu estou doente, mas não é pelo coronga, não. É porque eu acabei de fazer o número dois. Larguei uma coqueta gigante no vaso. Daquela braba fedorenta. Eu só posso estar doente. Pode por dentro. Tô com cocô vírus. Ah, cocô vírus. Passa aqui, Oliveira. Ô, mãe, eu quebrei o jarro sem querer. Eu lhe avisei pra não jogar bola dentro de casa. A senhora vai bater nele, né? Vou não. Alguma vez eu já lhe bati? Ih, não. É, tá esquecida. Foi sem querer. Bora, caminha. Eu vou passar, mas não bate nem. Mas não. Com você zapichando o beijinho na passalera. Observem todo o meu gingado, humanos. Eu não ando. Eu avuo por cima da passalera como se eu fosse uma pluma. Sai daqui, nojenta. É minha vez de desfilar. Cebosa. E lá vem outra com a perna de sal e a graveto. Quem deixou essas meninas entrarem justamente numa hora que eu tô... Ah, poxa vida. Eu vou embora. Isso aqui é uma falta de saganagem comigo. Gata, me dá um beijo. Nem a pau, Juvenencio. Pode me chamar de Matrix que eu desvio mesmo. Hum, vou aproveitar que minha irmã saiu e vou roer a coberta dela todinha? Ela não quis dividir comigo aquela jaca? Pois eu vou dar o troco. Eu vou bagaçar essa coberta com fedor de suor. Nem pra lavar a coberta ela presta. Tá só o fudum de CC nessa coberta. Tá fazendo o que aí, turtireiro? Oi? Eu tava dobrando a coberta, mas eu já tô saindo já. Fui. Eu te odeio. Eu te odeio mais. Eu te amo tanto. Eu te amo mais. Sai seu emprestado. Eu e você forever. Com certeza. Ei, dá um pedacinho desse biscoito aí. Não, você já comeu. Só um pedacinho cocrante. Não, desde ser pidão, pidão, pidoso. Me dê. Sai, tu pede tudo, né, véi? Para com isso. Mas eu tô com fome. Já já eu boto um café com pão pra você. Não, eu quero o teu bem gostoso. Ah, já que é demais. Mano, eu tô andando de dois pés, olha. O certo é duas patas. É, isso aí mesmo, ó. É bom demais. Agora eu entendo porque os humanos andam assim. Porque andar de quatro pés dá uma dor nas colunas, nas costas. Quatro patas. Tá bom de aprender o português também, né? E você tá bom de cuidar de sua vida. Os pés meus, fala do jeito que eu quiser. Ave Maria, me engola. Ignorante. Eu sou nadador profissional. Ninguém... Para com essa zorra. Não tá vendo que tá molhando tudo? Ô mãe, eu tava só brincando. Brincadeira besta. Se continuar, eu vou botar você pra secar o chão com a língua, viu? Hum, a senhora não me ama, né? Amo sim, mas tô cansada de arrumar suas bagunças já. Vai jogar um free fire e pelo menos fica quieto no canto. Não me empurra não. Socorro, Pepito. Você não tava me xingando? Não, parou. Me socunda. Vai, cai logo. Vai, cai. Cai logo. Eu vou cair. Léo, crete, eu vou comer um pouquinho dessa tua jaca aqui, viu? Claro, fica à vontade. Hum, jaca gostosa da bexiga. Meia hora depois. Hum... Ei, querubina. Querubina, tu não acha que já tá bom, não? Já tá bom, né? Deixa a jaca, querubina. Só mais um pouquinho. Querubina, eu tenho cinco filhos pra alimentar. Tu vai comer a lanche dos meninos tudo. Hum... Vai comer tudo? Deixa de ser egoísta. Egoísta o que, mulher? Tu já tem meia hora comendo. Bora, sai. Larga. Hum... Eu vou chamar a polícia. Peraí, amiga. Eu só comi dois baguinhos. Dois bagunhos o que, mulher? Tu tá lascando a jaca toda. Sai nojenta. Tu vai comer o lanche dos meninos empesteados. Passa fome. Tomara que dê uma caganeira pra passar três dias se cagando. Nossa, porca feira. Cristo Redentoso, um dia que eu vim parar, hein? Só tem homem nessa festa. Os homens velhos bebam, só falam merda. Cadê Julinha, hein? Eu quero ir me embora. Ô, Julinha, cadê tu? Vamos embora, mulher. Eu tô mais perdida que tapauê na casa de vizinho. Eu quero ir me embora. O monstro vai aparecer agora, quer ver? Mas eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Ei, alguém tira essa flovéia de perto de mim. Ei, por favor, alguém tira essa flometida artista de perto de mim. Senão eu vou dar um ataque de piranha nela, vu. Eu tô brabo. Oi, eu me chamo Patrick Belmiro e sou eu que faço todas as vozes que vocês acabaram de ouvir. É nada. Tu jura? Eu já sei que é tu, rapaz. Tu fala isso todo no final de especial. Vá, ignorante. Enfim, eu quero convidar vocês a conhecerem meu segundo canal chamado BelmiroTV. Eu já sei que tu tem outro canal também, mestaiado. Sim, rapaz. Mas pra quem não conhece. Ó, vai abusar outro? Eita, vai me engolir, é? No outro canal eu posto outro tipo de conteúdo. Lá eu leio o segredo dos inscritos. S. Pergunta. O conselho. E claro, tudo com humor, né? Daquela ginga humorística. Pra conhecer outro canal é só você clicar nessa fotinha aqui, ó. Você vai direto pra lá. E é isso. Muito obrigado por me deixar inscrito, pessoal. Tô muito feliz. Deixa o seu like aqui se você gostou desse especial. Se inscreve no canal também. E é nóis. Rumo a 10 milhões de inscritos agora, né? Coitado, 10 milhões. Daqui 50 anos eu bato 10 milhões. Caraca, mano. Amigos. Top, top, mano. Muito bom. Gostei, hein? É bem engraçado. E bem diferente, né? Bem diferente, meus amigos. O conteúdo que ele traz nesse canal. Bem criativo. Gostei. Achei top. Eu achei bem engraçado. Muito bom. Que nem a sua mãe falou assim, ó. E aí, ó. Um milhão de inscritos aí, mano. É... Outra coisa também. Ele falou que quem não conhece o outro canal, vai pra lá. Vamos pra lá agora, rapaziada. Vamos pra lá, pra outro canal também. Os dois canais é muito bom. E pra quem não conhece também, manda esse canal dele aí. Vão se inscrever, beleza? A gente sempre deixa aqui na descrição, beleza? Exatamente, meus amigos. Comenta o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui... E gostou desse vídeo. Muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.